é complicado o cara já venceu várias descartes na camura esse é um dos melhores jogadores do mundo de blitz né a cara vem com essas coisas horrorosas mano e aí e aí e aí e aí e aí nossa por que a gente de avançada na recua essa porquera Ele quer avançar Ou quer tomar aqui Vou rocar de uma vez Esse Vou jogar aqui, será? Naquele não pode Não pode sim Depois joga aqui seu jogador Beleza Agora a gente vai tentar bater em algum lugar Aqui nele, né? Jogou este Vou botar a torre aqui em uma casa boa Vamos atacar esse peãozinho dele aí, azar Vou jogar como esse Tá, mas eu vou jogar este aqui Batendo aqui Ele joga este Agora a gente tomou aqui, né? E agora ficamos bem Agora ficamos bem Check, né? Tomou este primeiro, sei lá? Não, tem que dar check, né? Não tem Esse aqui também que é chato, né? Esse é bem chato, caramba Bate no cavalo A gente nem precisa tomar agora, né? Ou precisa Eu não vou fazer Não vou forçar Não vou forçar a amizade Deixa eu ver aqui A gente tá começando o mate, né? Tá começando o mate Vamos ver Interessante essa partida aqui, hein? Dropping é um outro Olha, bem interessante essa partida, galera Bem interessante A amizade nos mate agora Vamos ver O que ele joga Não, não tem mate aqui descoberto Ou mate aqui Ou mate aqui Ou mate aqui Ou mate lá Ou mate aqui É check Ah, ele achou um bom lance, né? Mas eu posso jogar este aqui? Ah, este é interessante também Ah, ele toma aqui? Ah, cara, chato, meu Ah, que chato É, não tá legal Mas eu acho que ainda ficamos bem até Eu vou ter que Vou ter que Vou ter que Fazer isso Não tem muito E agora eu defendo aqui Esse peãozinho Tá bom Eu acho Esse cavalo Tava meio sem saída Agora não tá mais Pra esse Dar check Se ele botar toro A gente tem que trocar Estamos amizando tomar lá, né? O peãozinho Vamos voltar Ele vai dar check A gente tira, né? Pra cá Tá caindo aqui Tá caindo algumas coisinhas lá Interessante esse jogo, hein? Check de torre a 4 Pois é, mas eu não sei se É que ele tomava o bispo, entendeu? Em Pokémon Go Ele tomava o bispo Eu acho que não tinha como Esse ele jogou Esse é chato Ah, mas eu tenho esse, né? Se ele jogar com check Eu tiro Eu vou tentar check primeiro Quando ele tirar Tem que dar check E tentar E sair Dessa descoberta Dessa descoberta Mas por enquanto não tem nada Tem que jogar isso Olha o tempo Meu Deus Vai pro Blitz O que quer dizer? Vai pro Pingão Vai pro Pingão Como que eu vou salvar isso aqui agora? Check Eu acho que eu tô perdido Podia ter voltado, né? Só pra pegar ele no tempo aqui Sujo 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 Muito sujo Check de história 4 Será que tinha mate naquela hora? Vamos olhar Tá dando muita vantagem pra mim aqui Eu não aproveitei 5 pontos Tirei Jogou esse Agora o que será que quer? Deixa eu olhar na análise Cadê a análise dessa partida agora? Pera aí Eu vou abrir rapidinho Ela em outra Em outra Aba aqui Pera aí Tem um minutinho Só que eu vou Vamos olhar A análise dessa partida aqui Rapidinho Vai ficar um pouquinho bugado? Só pra me dar uma olhadinha Rapidinho aqui no O que que era pra fazer ali? O que que era pra fazer ali? Aqui Torre C4 Tava querendo como melhor Rei D2 Rei D2 Rei D2 e Bispo Ai Bispo B4 E aí tinha que tapar de Torre Eu vejo esse Tomou É Ah, mas não tinha mate não Não tinha mate Torre A4 eu tinha visto Torre A4 eu tinha visto Não tinha mate Beleza Vamos lá pra próxima rodada Chess 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 Não sei o que ali Não sei O francês jogando francesa Caramba O que que é essa coisa horrorosa aqui que ele joga? Vou jogar os dois bispos Essa posição aqui Ele tomou Toma Toma E se ele tomar a gente chama de cavalo Beleza Beleza Preza o rock A gente faz rock também Tá Ele quer jogar Esse Bispo a 6 A gente joga Esse aqui Acho que tá tranquilo Tá de boa Esse aqui Que eu quero tirar o cavalo Tem que dar o tempo Tem que tomar cuidado com o tempo Esse eu já imaginei Tá um pouquinho de medinho aqui Mas nada de especial né Acho que por enquanto tá ok Se ele jogar esse eu posso tomar né Esse 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 que não me incomoda em nada Agora eu vou jogar esse aqui Batendo aqui e batendo lá né Vou tomar aqui primeiro Será? Vou tomar esse Sei Não sei galera Cavalão? Vamos botar o cavalo em jogo Epa Que grosseria Que grosseria é isso que ele fez? Tem muito grosseria Por enquanto ok né Vamos ver Caramba Voltei Como está a situação aí? Estamos razoavelmente bem Estamos enfrentando os caras fortes Jogou este Para jogar esse E se jogar a dama Eu jogo aqui né Aí tem esse Eu acho que somos melhor Acho que somos melhor Por isso Por isso eu vou fazer Essas coisas Isso aqui eu posso até tirar para cá Se eu quiser né Posso até tirar para cá Se eu quiser Entra lá Entra lá Agora nós estamos aqui O meu tempo Meu Deus Jogar esse Tem que jogar rápido Tem que jogar rápido Acho que a gente descobriu agora Vamos ver Esse é chato Vou jogar esse aqui então Eu estou defendendo Até aqui Vou tomar aqui Boa E agora? E agora? Meu Deus Eu vou jogar Meu chapéu não conseguia falar Vamos, salve Alisson É essa a vitória, grita E essa a vitória aqui com dois segundos no relógio Deixa eu respirar Deixa eu respirar